A FDA, Agência de Medicamentos dos Estados Unidos, autorizou nesta segunda-feira o uso da vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech para crianças de 12 a 15 anos. A chefe interina do órgão, Janet Woodcock, disse que a medida é um passo importante na luta contra a pandemia e permite que uma população mais jovem esteja protegida contra a Covid-19. Woodcock tranquilizou os pais e responsáveis pelas crianças e disse que a agência realizou uma revisão rigorosa e completa de todos os dados disponíveis sobre o imunizante. A FDA concedeu anteriormente uma autorização de uso emergencial para a vacina Pfizer-BioNTech para jovens com 16 anos ou mais. O diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica da agência Peter Marks destacou que a medida é fundamental para continuar a diminuir a imensa carga na saúde pública causada pela pandemia. O órgão disse que foram reportados aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças americano cerca de 1,5 milhão de casos de Covid em indivíduos de 11 a 17 anos nos meses de março e abril deste ano. O curso da doença é geralmente mais leve em crianças, mas elas podem passá-la para adultos mais velhos e vulneráveis. As vacinas contra a covid-19 da Moderna e Johnson & Johnson também receberam autorizações de uso emergencial da FDA, mas apenas para indivíduos com mais de 18 anos.